Música Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Amigo, abrigo Renovo, consolo Espírito Santo Espírito Santo De Deus Espírito Santo Que fala Comigo Que ora Por mim Congenidos Inexpermíveis Em todos Todos momentos Vem me convencer Que sou dependente De Deus Sou dependente De Deus Dependente Não te abrigo Não te abrigo Espírito Santo 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 Outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, bom ânimo. Hoje, neste terceiro dia, temos um tema muito impactante, mas antes de iniciarmos este grande propósito, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, a sua fé, a sua esperança, a perseverança e fazer com que você tenha grande ânimos, até mesmo no tempo da adversidade. Nem sempre é fácil ter bom ânimo, porque na vida sempre vão acontecer coisas que nos desanimam. Ficar desanimado às vezes é normal, mas não podemos viver a vida desanimados, pois essa não é a vontade de Deus para nós. Temos que aprender a lutar contra tudo aquilo que nos impede de viver a vida que Deus tem para nós. Isso significa que, mesmo desanimados, temos que buscar a face do Senhor. Não podemos desistir. Se você aceitou Jesus no seu coração, você já tem o melhor motivo para ficar animado e ser feliz. Ele conquistou a maior vitória para você na cruz. Já não existe condenação na tua vida e a eternidade no céu já está garantida. E hoje, neste terceiro dia, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. E a palavra diz, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Amém e graças a Deus. Meu irmão, meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e vamos para a grande batalha do Senhor. Campanha de orações, bom ônibus. Olha, meu querido e minha querida. Meu irmão, minha irmã. Não existe nada de definitivo e de seguro nas estruturas do nosso mundo. Grandes bancos vão à falência, ao mesmo tempo que alguém da nossa família fica desempregado. A onda de temor, de estresse e de enfermidade se agiganta até dentro de nossas igrejas. Nesse contexto, muitos de nós nos perguntamos se a Bíblia pode permanecer relevante para a nossa vida. A promessa do Senhor, meu irmão, minha irmã, através de Isaías, começa com uma ordem. Não temas. E em tal ordem se baseia? Ela se baseia na afirmação categórica de que o Senhor nos sustenta. Ele está conosco, Ele nos esforça, Ele nos ajuda e Ele faz tudo isso com o poder da sua justiça. Evidentemente, se viver neste mundo fosse naturalmente um mar de rosas, a promessa do Senhor seria desnecessária. Nesse mundo, razões não faltam para temer pelo nosso sustento. Viver pela fé é um desafio profundo quando tudo vai mal. O desafio da fé é acreditar no Senhor quando Ele garante. Eu te sustento. Hoje eu vou tocar o seu coração com a mensagem que eu trago para a sua vida. Olha, viver é uma arte difícil. Enfrentar problemas complicadíssimos, ser acusado é um grande terror. Ser humilhado é sofrido. Ser desvalorizado é doloroso. Dar um passo errado é quase que imperdoável. Ser sempre bom, justo e correto, quase impossível. Na verdade, mas o que fazer nessas circunstâncias? Você deve estar se perguntando agora neste exato momento. O que fazer quando nos dizem que o melhor virá, quando a cada segundo somos atacados? O que fazer quando as forças acabam? O que fazer quando torna-se duvidoso acreditar que existe a mão de Deus, ou seja, um propósito para a minha vida naquele momento ruim, amargo? Olha, orar é a resposta. Ler a Bíblia é o caminho que te coloca no eixo de novo. Colocar Deus em primeiro lugar é uma solução. Ser humilde para pedir socorro de coração a Deus é um passo decisivo. Principalmente porque Deus te diz, nesta noite, não temas. Você sabe quantas vezes Deus disse não temas na Bíblia? Trezentas e sessenta e cinco vezes. Uma para cada dia da tua vida. Uma para cada dia do ano. Pois será que Ele não sabia que hoje você estaria tribulado? Triste, sofrendo, caluniado, perseguido, desempregado, com a família instável, com os teus filhos doentes. E sabia de quanto você precisava de uma palavra que te devolvesse a vida? Que te desse um bom ânimo? Que te desse expectativas? Essa tocou na ferida, não é verdade? Saiba que és sustentado pelas mãos de Deus, que não caminhas sozinho. Que Deus te defende de tudo e de todos. E mesmo que se uma pequena porta se fechar, Deus abrirá uma maior na tua vida. Em poucos dias, para mostrar a ti e muitos quão grande Ele é e o que Ele tem cuidado de você. Olha, ainda neste mesmo versículo, Jesus fala humildemente, eu te ajudo. Será que não é essa a resposta que você está pedindo? Olha, algumas vezes na hora do sufoco até dizemos, Jesus, me ajuda. Jesus ajuda você, sim. Sim, mas depois quando está tudo bem e nem nos lembramos de dizer, Obrigado, Jesus, porque o Senhor me ajudou. Porque o Senhor me ouviu. Porque o Senhor fez um milagre a meu favor. É difícil, né? Porque à medida que vamos entendendo que Deus é infinitamente poderoso para realizar, além do que pedimos e desejamos, ter de Deus o que queremos, na hora que bem entendemos, da forma que achamos melhor e ponto. E não damos a Ele o que lhe é devido, que é o amor, a adoração, a entrega, a amizade, o coração, a vida. Mais uma vez tocou na ferida, não é verdade? Tem atitude? Vamos rever este quadro, essas atitudes, e sermos amigos de fato e de verdade, daquele que faz de tudo para nos agradar, daquele que livrou o Daniel das covas do leões, daquele que fez o seu povo atravessar o mar vermelho, a pé, enxutos, pois ainda hoje Ele faria essas coisas, e muito mais para dar livramento a seu povo, para salvar aqueles que o amam de coração, e que creem que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Olha, você já pensou no profundo amor que o Senhor tem por você? Se a sua resposta foi não, então pense, meu irmão, minha irmã, porque ainda neste dia, Ele escolheu falar com você, porque Ele sabia que você estava precisando, porque Ele está vendo que o seu limite está esgotado, porque Ele sabia que você precisava ter a certeza de que realmente caminha ao teu lado todos os dias da tua vida. E diz, diz, filho amado, não temas, estou contigo, te sustento com a minha destra, de justiça, não está só, nunca te abandonei, nem por um segundo, pois sou eu quem vela ao teu sono, e vem te livrando dos teus opressores, crer em mim, que eu te carrego em meus braços de amor e de paz. esse é o Deus poderoso que é capaz de fazer infinitamente mais tudo o quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Se concentre no que eu estou falando, imagine uma mão segurando uma caneta, suponha que a mão é de Deus e a caneta é você, o que é necessário fazer para que a caneta fique presa na mão? A mão precisa estar fechada, não é mesmo? Mas como fazer para que a caneta fique presa na mão caso ela se abra? Somente por um milagre. Olha, meu irmão e minha irmã, eu ouvi esse exemplo, não me recordo aonde. Quando essa pessoa compartilhava em uma reunião, fiquei impressionado e refletido. Após isso, essa pessoa falou que Deus nos sustenta porque nos ama. Estarmos em Cristo é um milagre, pois a nossa natureza é totalmente diferente da natureza divina. Romanos 11, versículo 17, 24. Quando ele abre a mão, tudo que não é da vontade de Deus, cai. Ou seja, tudo que não tem a ver com ele é lançado fora. Mas tudo que é da vontade dele permanece de alguma forma. Como isso ocorre? Pelas misericórdias de Deus. Já parou para pensar que são pelas misericórdias dele que estamos de pé? Passamos por tantos perigos e ele ainda continua nos sustentando. Negamos seu nome e ele continua nos sustentando. Erramos tanto e ele continua nos sustentando. Isso precisa impressionarmos. Ele não faz isso por um dever, ter uma obrigação, mas por amor. Estarmos vivos é a maior prova de amor que hoje ele pode dar-nos. Uma palavra de hoje não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Uma outra versão do livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Olha, meu irmão, minha irmã, é impressionante o amor dele por nós. O versículo 10 deste livro mostra-nos isso. Mesmo tão sujos, tão errantes, tão indignos, ele está de prontidão para estar conosco, nos oferecendo e ajudando. Ele sustenta-nos com sua destra fiel. O que acontece muitas vezes é que queremos sair da sua mão. Queremos nos erguer sozinhos. Mas como pode uma caneta funcionar sem a mão? É impossível. Assim também é impossível termos uma vida de expressão sem Cristo. Não faz sentido. Precisamos de Cristo. Precisamos de um sustento. Se não, esmorecemos e perdemos a nossa essência. Renda-se a Cristo. Somos apenas uma caneta. Somos um instrumento para Ele. Usar-nos nessa terra. Já parou para pensar a grandiosidade de sermos a expressão de Cristo. Não perca esse privilégio, meu irmão. Pois hoje estamos na era da graça. Pois ainda podemos achá-lo. haverá um tempo que, mesmo chamando, não o acharemos. Almejaremos a morte. E ela fugirá de nós. Lembre-se sempre. Deus sem você continua sendo Deus. Mas, e você sem Deus? Não distraia, jovem. Minha jovem. Meu irmão e minha irmã. Busque-o hoje. Olha, e eu encerro este terceiro dia com a seguinte reflexão. Sempre que perdemos o controle de uma situação, ou quando precisamos tomar uma decisão importante, ou então diante de um problema que, aos nossos olhos, parece ser impossível. O medo toma conta de nossa vida. O medo é uma realidade. Faz parte da nossa limitação humana. Por isso, se tentarmos abandonar o medo, talvez não seja uma tarefa fácil. Mas podemos aprender a conviver com ele. A coragem não é a ausência do medo, mas sim o domínio sobre ele. Muitas vezes esquecemos que o Senhor, nosso Deus, é maior que todas essas coisas. E ele nos ajuda, nos sustenta e nos fortalece. Por isso, não temas. Deposite sua esperança em Deus. Tenha coragem, ele jamais falha. E seu amor derramado sobre todos nós, trará a vitória e nos dará a paz. A palavra de hoje foi semeada em corações desanimados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos que em toda a miséria e noite da terra tenha deixado sua esperança surgir como uma luz que brilha para todo o seu povo. Louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome, louvado seja Jesus Cristo, louvado seja o Espírito Santo, que pode consolar, ensinar e guiar nossos corações. Conceda que, por meio dessa redenção, a terra possa proclamar o seu louvor e honrar o seu nome, meu Pai. Seu reino poderá vir e a sua vontade será feita na terra como no céu. Gratidão, meu Pai, que os dias bons passem demoradamente para que eu possa senti-lo com a minha alma, cada segundo desse dia, na Tua presença. E eu tenho no meu coração sempre o desejo de perdoar e de pedir perdão. E quando eu pecar, o Senhor possa me perdoar, pois só o Senhor é capaz de nos limpar e restaurar. Obrigado por sua luz e por nunca ter desistido de mim. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém.